Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Olha só você Depois de me perder Beija só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu Que sonho que sonho que sonhei Isso não se faz Mas você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Eu amo Quando te vi passar Eu te pedi por favor Eu te pedi por favor Pra você ficar Te dar meu carinho Quero estar Juntinho de você Te dar meu beijinho Eu te pedi por favor Eu não suporto mais Ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não volte assim Meu coração Eu quero sentir O seu calor Eu preciso tanto Desse amor De tudo eu vou fazer Eu vou me entregar Eu quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Eu vou me entregar Eu quero te amar Quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não volte assim meu coração Eu quero te amar O seu calor Eu preciso tanto Desse amor De tudo eu vou fazer De tudo eu vou me entregar Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer De tudo eu vou me entregar Quero te amar Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer De tudo eu vou me entregar Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Que eu vou me entregar Você me tem fácil demais Mas não parece capaz E cuidar pro que confui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz E disse vá que eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu estou feio Não vá pensando que eu sou você Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou você Você me diz o que fazer Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou eu Não vá pensando que eu sou você Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou eu 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 Você me tem fácil demais, mas não parece capaz De cuidar do que é ser Quando você chega no pedaço, tudo vira Quando você chega na onda outra, tudo vira Tudo vira festa, felicidade, tudo vira E não tem tristeza, não tem saudade, tudo vira Quando você abre o sorriso, tudo vira Quando o seu corpo balança, tudo vira Tudo vira sonho e realidade, tudo vira E não tem mentira nem falsidade, tudo vira Quando você chega junto, fica tudo bem Essa tua alegria não tem pra ninguém Tudo vira, tudo vira Tudo vira, tudo vira Quando você chega no pedaço, tudo vira Quando você chega na onda outra, tudo vira Tudo vira festa, felicidade, tudo vira E não tem tristeza, não tem saudade, tudo vira Tudo vira, tudo vira Quando você chega no pedaço, tudo vira Quando você chega junto, fica tudo bem Tudo vira, tudo vira Tudo vira, tudo vira Tudo vira, tudo vira Tudo vira, tudo vira, tudo vira Se alguém no mundo diz por você Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Que outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Que um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo E a dor então não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém em teu lugar Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doença e mais Eu queria só voltar atrás O que é que eu faço pra viver Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais difícil te esquecer E um dia vai reconhecer 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 Sentimento, dói com o tempo Nem precisa me dizer aonde você vai O que você faz, de onde vem Só espero ter você um pouco mais O teu calor me faz bem Na verdade só agora eu descobri O que é sonhar e viver A felicidade que eu jamais senti Eu sei que é você aqui Dá pra ver um olhar, emoção Te conheci, não importa aonde Um lugar, coração Eu jamais te esqueci Amor me responde Deve ser assim porque nos encontramos Os planos que eu nunca fiz Um lindo sonho sem querer e aqui estamos Acaso tão feliz Dá pra ver um olhar, emoção Te conheci, não importa aonde Um lugar, coração Eu jamais te esqueci Amor me responde Amor me responde Não importa aonde Amor me responde Amor me responde Eu carrego-me, não me espelho pra me pentear Potinha sem meia, e só na areia é sem trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da testa, e só desce mais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço no comentário geral, ele é um bom, é um bom demais Tem muitas garotas para mim é normal, sou o dono da testa Ele é um bom, é um bom, é um bom Só quem é um bom, é um bom, é um bom Eu carrego-me, não me espelho pra me pentear Potinha sem meia, e só na areia é sem trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da testa, e só desce mais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço no comentário geral, ele é um bom, é um bom demais Tem muitas garotas para mim é normal, sou o dono da testa Tchau, 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 tchau Eu pensei que fosse uma briga à toa Que como cena de mim ia se acertar Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira eu iria te amar Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu souber que eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora O que vou fazer sem ter você Sem viver com teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você Sem viver com teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu souber que eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora E agora E agora Que vou Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você Vem me dizer que não acabou Que eu souber que não acabou Eu souber que não acabou Vem me dizer que não acabou Vem me dizer que não acabou Não sei se eu souber que não acabou Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Está ela Está ela no culto Só quero mais Um brinjo Vai no culto Diz que eu estou Completamente apaixonado Um bloco de amor Diga por favor A naíba Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Que está ela no culto Só quero mais Mais um beijo Só quero Só quero Só quero mais Um beijo Só quero Só quero Só quero mais Um beijo Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz a gente fazer Tantas sucuras Faz a gente mudar de cara Faz a gente mudar de cara Queria ter você comigo Eu não quero Eu não quero Só ser teu amigo Vou virar esse jogo E fazer Quero te amar Sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar Sem medo De manhã cedo Lindo De manhã cedo Não tem segredo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar Sem medo De manhã cedo Até ela diminuir Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz a gente fazer Tantas louvoras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Queria ter você comigo Eu não quero Só ser teu amigo Eu vou virar esse jogo E fazer Quero te amar Sem medo Não tem segredo Quero te amar Sem medo Quero te amar Sem medo Não tem segredo Quero te amar Não tem segredo Não tem segredo Sem medo De manhã cedo Na terra diminuir Quero te amar Quero te amar Quero te amar Não tem segredo Quero te amar É a nossa ligação Bora aí Tô querendo te encontrar Sinto a falta do teu amor E cada dia que passa sem você Dá pra segurar a dor Sem você Dá certeza Não tem segredo 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 Você foi o desejo Com esse prazer Com esse prazer Que a senheira é te amar Não me abandone Desse jeito assim E aí, como é que? Desça Estou aqui o tempo Vai passar E qualquer dia Você vai lembrar Daquele cara Que te amava E sempre vai te amar Desça É muito amor Pra gente se dizer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Isso, meus filhos, né? O inesperado pode acontecer Foi o desejo e a canção E os sonhos do meu coração Cada palavra que você falou Meu coração tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim E se você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Deixa Estou aqui, o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor pra mim dizer que é ser O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa Estou aqui, o tempo vai passar Estou aqui, o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai Deixa É muito amor pra mim dizer que é ser O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Faz o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se você for algum defeito É por mim todo o bem Eu já não tenho menos pra conta De quantos pagancos despeguei E quantas cobras me atiraram E quantas atirei Tanta farsa, tanta mentira Tanta farsa, tanta mentira Tanta falta de que dizer Nem sempre é só isso e sempre eu Pois eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas que atirei Do rastro de conversão Que eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes sem ilusão Quase nunca a vida é o meu balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim tudo bem Tudo bem Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são búzado e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Veio um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a parar, mas com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são búzado e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Veio um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Veio um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Veio um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho como em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder Sintuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro Sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Reméns Te adoro em tudo, tudo, tudo E eu quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem mim Te amar sem mim Te amo e não me velho Tem queimar os teus Te adoro em tudo e quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sempre, viver uma grande história Daqui ou noutro lugar, que pode ser feio ou ruim Se nós estivésmos juntos, haverá um céu azul e um amor puro Não sabe a força que tem, guardo com meu chum, meu amor puro Ser Deus e mais ninguém, o que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder Sem duas até morrer E a tua história eu não sei Gostou, me gostou Mas me diga só o que Um amor tão puro, sabe a força que tem E esse eu e de mais ninguém Te adoro tudo, 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 quero mais que tudo, 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 te amar sempre Quem não tem pensa no cachorro Tchau, 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 tchau Quero mais que tudo, quero mais que tudo Tchau, tchau, tchau Só se eu fosse louco pra brincar com teu sentimento Num amor um só é pouco, dois é bom, três é de mais Tira essa loucura do seu pensamento É uma tortura, eu te amo, isso não se faz Não começa de viver nenhum romance proibido De passar a noite inteira escondido com mim Essas aventuras não tem nada a ver comigo O meu coração é só você e mais não Esse clima de ciúme é bobagem O meu sentimento é puro, não é traidor Não vou brincar de amor 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 Sei que não sou nem um santo Eu não vou brincar de amor De amor Eu não vou brincar de amor Só se eu fosse louco pra brincar com teu sentimento Num amor um só é pouco, dois é bom, três é de mais Tira essa loucura do seu pensamento É uma tortura, eu te amo, isso não se faz Não começa de viver nenhum romance proibido De passar a noite inteira escondido com mim Essas aventuras não tem nada a ver comigo O meu coração é só você e mais não tem nada a ver com o meu coração Esse clima de ciúme é bobagem O meu sentimento é puro, não é traidor Eu não vou brincar de amor 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 Não sei que não sou nem um santo, mas eu sou sincero Eu posso ser romântico e ser do corpo Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Sei que não sou nem um santo, mas eu sou sincero Eu posso ser romântico e ser do corpo Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nem um santo, mas eu sou sincero Eu posso ser romântico e ser do corpo Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Eu não vou brincar de amor Sei que não sou nem um santo, mas eu sou sincero Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Sei que não sou nem um santo, mas eu sou sincero